E está a passar um mau bocado da sua vida até porque se vai entregar. Raquel, o que é isto? O Raquel, vai para o caralho! Nós íamos para o caralho, vamos os dois. Eu vou dizer que vou me entregar. Eu sei, o problema não é esse. O chefe Cunha disse que eu tinha que imediatamente apresentar-me no departamento. O Hélder ter fugido da prisão e não me diga, Raquel, que não sabe, porque eu sei que você sabe. Escusa de estar a trancar isso, eu venho me entregar, Sorgente. Por exemplo, eu agora podia sacar deste machado e espatar-lhe num focinho e partir à porta e ir embora. Um abraço, amigo. Tudo bom. Andam um beijinho às minhas babes. E vocês têm muitos homens que nos comprometem, que são corruptos, que eu já teria a trabalhar com alguns. E o afaz, o que tens a fazer, se achar o gosto? Ih, rapaz! De crepétua para qualquer coisa, já é qualquer coisa. Neste momento, o que é que eu estou aqui a fazer? Está a espera de julgamento, está a ter que ficar aqui. Move. Flex. Flex. Oda-se! Então! Este rapaz também não sabia o que é que eu havia de fazer. Pela demora, estávamos aqui à espera do equipamento. Muito bem. Sorela, vou-lhe pedir que sente sair nesse banco e que puxa as calças para cima, na sua perna direita. Olha-o, olha-o, olha-o. Que eu vou ser encabado cá em baixo? Não. Vou-lhe levar uma pulseira eletrónica. Vou poder sair ainda, é verdade. Ai, o caralho agora é que é sério. É verdade. Muito bem. E aí, deixe-me tirar as calças. E aí, deixe-me tirar as calças. Sim. Poderá andar no estado de San Andreas. Não se ausente há do mesmo. Pode ver já está aí na sua perna. Oh, está mesmo! Sarela. Nós iremos estar a controlar onde é que você anda e o que é que você faz. What the fuck? Está mesmo? Obrigado pelas subscreções. Ai, eu posso ir onde? Olha que não custa estas merdas! Prontos. Posso ir a onde? Desculpa lá, que eu até me perdi. Posso ir a andar pelo estado de San Andreas e não se ausentar do mesmo. Senão iremos ser notificados que você saiu do limite. Ok, ok. E vocês já vêm segundo ano, não? Afirmativo. Oh, foda-se. Ok. Está bom. Olha, ao menos compensou. Obrigado. Peço desculpa pelo atraso. Não faz mal, não faz mal. Obrigado, obrigado. Bem. Mas eu moro. É assim, em relação aos seus mães, não sei se teriam sido confiscados se foram, certo? Telemóvel especialmente, não? Eu tiraram umas coisas, mas eu não sei se agora me devolvem. Pelo menos o que... O que é que lhe retiraram? Hã? O que é que lhe retiraram? Duas shotguns, quatro pistolas, fitas de pregos, tasers... Hoje, hoje. Ah, e hoje? Sim. Ah, hoje tiraram um telemóvel. Prontos. Eu não lhe vou conseguir caber o telemóvel, ok? Ah, é sério. Pode ficar amanhã e amanhã devolve-lhe, ok? Pô, vocês podem me dar dinheiro para um, não? Podem me dar dinheiro para um? Negativo. Ok. Amanhã devolve-lhe o telemóvel, está bem? Está bem, está bem. Isto, por ser, grava vozes e assim? Não, só mesmo uma localização. Ok, a localização. Ok, está bom. É pá, isto te incomoda um pouco, não? Acredito que sim. Bem. Eu vou pelas traseiras. Infirmativo. Ok. Tenha atenção com o que anda a fazer, está bem? Sim. Por isso, só uma pergunta sobre... Obrigado e até a próxima. Só que uma pergunta entre nós. Saberá o desfecho dessas coisas. Ok, só que uma pergunta entre nós. Se eu fizer, por exemplo, se eu for assaltar uma casa. Vocês sabem que fizemos, não é? Como é, eu fico sim. Ok, então. Obrigado. Até a próxima. Tchau, com licença. Sim. Foda-se, então? É, sabe que é por favor. Obrigado. Vá, tchauzinho. Teste uma boa noite. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Plata ou plomo? Pablo Escobar. Você nega esse pico. Vá lá. Vá lá, vá lá. Compensou demorar. Compensou demora, compensou. Até o que ela deixou o carro no meio desta tarde a pirar o banco. Está bem, está. Vou já banhada. Ah, pois. Mano, agora vou dar um flex nesta pulseira que vou já abstir uns calções. E vou dizer a toda a gente sobre o é da perigoso e o que caralho. Dá um puta de um flex numa pulseira eletrónica que nem vai ser bom. Oh, oh, oh. Vá lá, véi. Oh, ele passou a ferro. Oh, oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fools are stripping our eyes! Olha que eu tenho um fluxo eletrónico, caralho. Boas. Boas. Então sou bem de boxers. Aqui é a loja. Eu acho que você está bem a perceber o porquê, não é? De eu estar de boxers. E acho que nem deverias estar a falar comigo nesse tom. É a primeira, ok? Ah, o quê? 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 Ah, caralho. Te mostra lá o que é que é que é a energia de boxers, vá. Epá, opa, quero mais alguma coisa se quer um pouzito assim. Não. E obrigado por ter vindo à loja do... 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 do São Paulo. Ai, mano, estas merdas... ao menos que me respeitem. Está aqui estendido. Não me получается. Não me parece muito... dothanLab vão me. Marfucker! Porra! Marfucker! Boas. Boas. Estou. O que é que estou a falar? És tu, Hélder. Sou eu, sou. Estás fixe? Este número. Este número é o meu telefone novo. Estou na prisão. Consegui comprar aqui um telemóvel. Olha lá uma coisa. Podes me pifocar. Ah, eu não estou com carro. De helicóptero. Ah, de helicóptero. Estou brincando. Estou cá fora. Estou de pulseira eletrónica. Ok. É bem fixe a pulseira. Tenho mesmo o carro para te ir buscar. Não se preocupe, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Sim. Tu estás a onda? Posso perguntar? Sim. Estive no departamento e agora estou no hospital. Ah, no hospital. Está bom. Estás com o Alganha? Sem específico. Estou com o Luís. Estamos perto do Afonso. Sabia. Sabia, caralho. Foda-se. Estou. Estou. Estou visto. Ah, sim, sim. Ouvi, ouvi. Estás com o Luís. Estás perto do Afonso. Estás com o Luís. Ah, sim, claro. Sim, está bem. Não há problema. Ok, pronto. Está bem. Então vocês vão onde? Em princípio, descansar. Não sei. Está bem. Está bem. Está bem. Está bom. Bom, é bom os três. Ah, sim. Sim, sim. Ah, podemos ir. Não sei. Também não me estou a convidar, mas se quiserem que eu apareça ou assim podem dizer. Está bem. Não, não é nada de... Está bem, está bem, está bem. Ah, mas gente, tchau. Correu bem? Está de pulseira? Tem que fazer o quê? Estou com uma pulseira, agora até vão dar de calções, foda-se, tenho que me pôr de chumaça na perna. Mas pronto. Está a correr bem, olha. O que interessa é que está fora, então. Vim fora, mas nem sempre gosto. Até porque parece nem a mesma coisa. Mas para prevenirmos males maiores, não é que um filho Jesus seja mau. Eu adorava ter um garoto, mas agora como estamos na nossa vida neste momento, não acho que seja o certo. Ok, Raquel? Se foi a polícia que te meteu, também é normal que não queira ter filhos de polícia. Mas também não conseguia, não tem um sistema reprodutivo, não é, Helder? Sim, sim, é isso. Então ainda bem que te meteram com um jeitinho na perna. Sim, foi isso, velho. Pronto. Não vá. Ok, beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau, beijinho. Olha, deixa, deixa, tchau. Tchau. Está bem, então. Com um caralho. Andando mesmo a pinar o outro. O que você quer, m****? Não se preocupe. Não se preocupe. Ele é amigo, ele é amigo, não se preocupe. Eu só falo inglês. Eu não entendo o inglês. Inglês, é inglês. Sim. Eu não tenho nada. Uma perna. Eu sou puro, puro. Puro de m****. Não tem problema. Come on, empresta-me teu telemóvel. Ai, Jesus. Não faça mal, por favor. Ajeita-te o shirt. Diga. Ah, isso. Prestei teu telemóvel, faz favor. Só para localizar o meu carro. Que eu entrei na minha aplicação. Não vai roubar, pão não? Olha lá, se tu te leves, vamos ter o focinho, pá. Não te vou roubar nada. Empresta-me. Foda-se. Confusão de lá fora. Não é confusão nenhuma. Ele é amigo, ele é amigo. Tu me roubas, ele é que eu chamo a polícia. Não te roubo nada. Muito obrigado. Já venho, dois minutos. Eu estou f***. Oh, Jesse. Vida por mim. Oh, Jesse. Está a mim com as coisas do carro. Foda-se. Wagner, people. O que é de caralho é o Wagner, people, meu? Jogo, como é que te chamas? Wagner, people. Ah, eu vi lá que eras no Anfield, estava de história. Até já. Um abraço, obrigado. Um abraço, eu. Jesus. Um abraço, eu. Não, eu não gosto. Não, eu acho que fica boiadas de track. Isso é mais um. Isso é uma moçada. É o Elen. Cuidado aí. Não, é. É o café. É ele. Olha. Está com muito estilo. É a tua pulseira. Respeito, motherfuckers. Puta, eu gosto da tua pulseira aí. Gostas? Muito bem, é o teu estilo. Respeita-me. É, sabes o que é quando pulseira, não sabes? Provavelmente eu te fizeste o correto. Oh, Elder. Oh, Elder. Oh, Elder. Pensa bem no que estás a fazer. Ele respondeu bem, Elder. Eu não estou a fazer nada. Só não estou a aproximar dela. Mas estás a olhar para mim. Mas estás a olhar para mim. Estás fixa ou não? Eu já estou a ouvir. Então, Afonso, quando é que temos a nossa... A nossa... A consulta. Quando as farmacêias acabaram. Mas para socar hoje, não. Não, tivemos problemas. Vocês estão a fazer algum grupo de gangsters betos ou o quê? Tens. Betos. Estava a falar sobre o meu livro. Caso ainda fossem ricos. Escreveste um livro, foi? Não, estou a escrever um. É, não está até para escrever mais. Com essa prateleira, remojei-me um monte deles. Com licença. Tenho que ir andando. Vou começar por um primeiro. Olha, moleque. Com licença. Olha que maravilha. Ei, 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 ei! Ah, estão. Ei! Ei! Marca Paula! Marca Paula! Ei! Agora tu vais sem suspensa. Vai trocar a farda imediatamente. Por que é que ela está atrás dela? Então? Não sei. Eu queria falar com ela. Não sei o que é que ela está a fugir. Pois, também não sei responder, não. E nós, como é que estamos? Mas boa. Olha, ontem ouviu o nome hotel, mas não sei se você sabia, andava a se procurar. Eu, claro que sabia. Olha aqui o pulseiro que eu trago na minha perna. Ah, pois é. É, eu sou um homem perigoso. Está à espera de medir as situações? É. Geralmente vou ter que ficar em casa durante algum tempo. Será que não me quero fazer uma companhiazinha, não? Não, tenho que trabalhar ao acero. Você podia ir a vir aí fazer um trabalho de qualquer tipo comunitário, assim, quando está aí com a pulseira. Eu também queria, não é? Mas vamos ver se eles me vão deixar. Sabe que... Ou lá, tinha a agricultura lá em cima, ou aqui no hospital. Ah, já sei. A agricultura não é bem a coisa de andar lá se afordar na merda. Mas aqui no hospital. Deixa eu ir aqui também. Qual é o seu perfume? Diga. Qual é o seu perfume? Eu ando agora a experimentar um novo, nem sei o nome dele. Tudo bem. Senhora... Você está aí com o estilo, sim, senhora. Obrigado, gosta? Sim, sim. Obrigado. Estou mais quem que se trago. Estou mais... Ok. Veja agora, é se não se metem em confusão. Não, a vida levou-me para este lado, chave, dona Inês. A nossa reunião ainda não aconteceu. Espero que ainda estejas interessada. Temos que depois ver isso. Se me preocupo. Se trabalhar sobre mim, nos vejo que querem assim, tranquilas. Ninguém tem que saber que a senhora pode ganhar muito dinheiro. E quem sabe, mas até estou-lhe sempre... Até estou-lhe sempre uma relação de amizade tão grande que acaba de amor. Quando a senhora estiver doente, em vez de ser a senhora enfermeira, sou eu. Eu posso... O quê? Quando a gente estiver... Quando a senhora estiver doente, eu posso ser o seu enfermeiro. Para não ser sempre a senhora enfermeira. Até lhe posso pôr o termómetro. Sabe? Ah, estou a perceber, sim. Para medir a tensão, para medir o calor, para medir a febre. Sabe? Ah, pelo menos pensei que você ia dizer para medir a tensão. Não, não. Era medir a tensão... Medir a tensão... Como é que se diz? Medir a... Pronto. Ai, 17 e 4. Está baixo. Está baixo. Calma, deixa eu levantar. Mais? Pois. Dona Inês. 17 e 4 já era um bom valor. Por causa que eu pedi. Por causa que eu nunca tive... Era interesse. É. Pois é, só isso já acaba assim. Melhor que chove. Lá fora e os chinelos. E os chinelos, não é? Pois. É coisa mesmo, Dona Inês. Essas nex são as versões... É a versão da... Da Suprema? Diga. Essa é a versão da Suprema. Essas nex. Ai, não sou nex. Não, não. São da... Da GeForce, só. GeForce. Ok. Pois, já é uma edição da Suprema. Uma edição top. O que é que me acontece? A respetar um banana no focinho à Marca Paula? Ah, não faça isso, é tão. Tem motivos para isso. Tenho. Um dia, conto-lhe. Tenho. Tenho, tenho. Ou seja, se houvesse a metade, a vida a metade desta Marca Paula. Inês, me disposta. Olá. Olá, Inês. Olá, Inês. Alô. Tem cuidado com o quê? Hã? Tem cuidado... Tu tem cuidado com... Com a vida dela, não é? Ah, ah. Ah, bom. Ah, ah. Também estás a rir, estás a rir, ah? O que é que tu queres? Oh, pá, para teclas. O que é que queres? Oh, pá, ouve-la... Oh, cabeça de um estruz. Chama-me... Oh, pá, é que tu não aprendes. Botas-me a chamar qualquer coisa, lamas no bolsinho. Pronto. Ah, tu estás a chamar para teclas. É pá, é pá, mas não te chamei nada de mal. Papa Teclas é um gajo que trabalha bem no ECA. O que é que queres? Pronto, estou aí. E com o Nadu também não é nada de mal. Eu não consigo dizer o Conduto. O que é que tu me chamaste? Conduto. Vês? Vês, Vês, Vê-la. Vês, Vê-la, Vê-la, Vê-la. Eu. Foda-se. Vês, o teu amigo que tens aí. Oh, foda-se, pronto. Não me bales merda nenhuma, pá. Oh. Foda-se. Nota-se quem é que está com a pulseira. Vê-la, 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 Vê-la. Vá, vã, 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 vã. Pronto, está bem. Olha, ainda bem que pelo menos fizeste o certo pela primeira vez. Ah, não. Pá, calado, caralho. Passa-te ao caralho, pá. Olha aí, calma. Olha, olha. Não, não, não. Siga, já siga, tá bom? Vai, vai. Foda-se. Isto não é necessário, pá. Bete de merda. O que é que estás a rir também? Para ririnha a fantasia, para quê? Boa conversa. Não é necessário isto, Sra. Helder, para quê? Mas, pô, caralho! Olha aí. Oh, pá. Oh, Galdérias, está bem, está. Deus me lembre. Não preciso arranjar essa confusão aqui. Ah, galderismo do caralho, não. Se for ao dicionário e pesquisar, pesquisar por cabra, aparece a foto daquela mulher que vai ali. Não diga isso. Não, não. Oh, escassou égua. Meu Deus. Do outro lado se aparecer romance. Tens de usar uma foto nós dois, por exemplo. Não sei, poderia acontecer ou não. Quem sabe um dia. Nossa, olha, é agora. Oh, veja lá. Senhora Helder, está-se a passar. A tão. A tão à toa. Parem lá, parem lá, por favor. Oh, cabra de moto, caralho. A senhora viu. Eu vou fazer queixar a polícia. Foda-se. É sério. Você foi bater de primeiro. Até não visto o que ela me fez. Ai, meu Deus. Vá, para lá com isso. Eu vou apanhar aqui o resto. Já pensou em produzir algum som? Já. Já. E ia ter uma voz feminina, que era a da marca Paula. Que era quando eu lhe dava assim um estuíro. Oh, olha lá. Não era a pinar, era um estuíro. Por que é que tu não consegues ter uma conversa sem participar de violência? O que é que tu queres? Porque tu é que não apareces? Queres falar? Entrai no carro. Estás com o pulseiro da eletrónica? Estou. Estou, mas foi por engano. A polícia enganou-se. Fica aí e fala contigo. Pronto. Ok. Falo contigo. Anda cá. Não, daí. Anda cá. Não quero. Vais mudar o burro no meio da cara. Não vou nada. Anda cá. Mas sim, não quero. Não baixa os braços. Quando baixar os braços podes ir. Eu falo de costas para ti. Estou falando. Patricinha! Beijinho grande, minha linda. Muito obrigado para a outra reta. Muito obrigado, pá. Tira para o sué, gá, pois. Siga ou não? Diz. Tu? Estás a me ouvir? Eu, sim. Pronto. Tu estás fodida. Completamente. Porquê? O que é que eu fiz? Porquê? Não. Ah, então tu vais pôr gente atrás de mim. De ti? Sim, de mim. Porquê é que haveria de bater gente atrás de ti? Diz-me tu. Sentes-te... Com medo de algo? Não vale a pena ter a conversa. Não vale? Não vale porquê? Porquê? Não tenho ninguém atrás de ti. Não? Ou achas que agora veste assim que é porque achas que tens de menina que és gang que cerca vais para o bairro por gente atrás de mim, é? Não, não tenho. Não. Sabe o que é que significaste a por ser que eu tenho a perna? Sou doido. Sou perigoso, caralho. Foda-vos o focinho a todos, não é? Tu já avisar. O quê? O quê? O quê? Não estás me ouvir? Tu. Pois, pois estás. Estás. E mais. Vou dizer outra. Tu me testes com um grupo que não te devias ter metido. Os putos da Dias da Irlanda. Está viste? Da Dias da Irlanda? Pois. Eu tenho um amigo meu. Que andava vestido de Mickey. Que diz que tu o fodeste. E esse grupo teve que emigrar daqui. E tu estás fodida. Quando vizes um Mickey, passa-te ao caralho. Porque ele vai-te matar. O Mickey? Sim, sim, o Mickey. Ou não te diz nada, o Mickey. Não. Não diz? Não. Ele disse que não to optaste. A quem? Oh caralho! Oh Mickey! Ah pronto. Ou acho que eu não sei. Ah. Marca, Paula. Os teus dias estão contados. Então porquê? Não fizeste mal ao Mickey? É a defesa. Autodefesa? Porque eu queria-me fazer mal. Ai. Também só te dás com o jeito dessa. Vai-te embora ali para o pé dos teus amigos. Senão em menos 5 segundos eu te morro. 5. Eu não te fiz nada. 4. Como é que me passaste a fazer? 3. 3. 4. 4. 5. Oh caralho! Ah foda-se! Então! Deixa-se o carro a ver. Oh foda-se! Vapá, estava aqui a controlar. Já viste? Então. Como é que é? Está tudo bem. Vou te estacionar o carro. Estacionei. Mas não, eu não tinha a intenção de fazer bala de alguém. Já tens para depois num caralho. E aí se pôr gente atrás da Rocky, hein? Vai dar ou mesmo? Eu não tirei ninguém atrás da Rocky. Não? Então vamos ver. Oi, tem aqui uma bela foto. Vem para vocês dois. Posso meter assim? Eu não tirei ninguém. Não metas isso. Diz, diz. Minutos antes do Helder Conduto partir o focinho a marca Paula. Não metas isso. Não que parte o focinho a vez abençoe-lo. Ainda bem que disseste. Oh, beija-me. Ora, tu és péssima com os punhos. Deixa-te dessa coisa. Ela? Já ouvi histórias. Oh, amiga, nem quero. Porque coisas das três... Olha, olha aqueles elogiavam sempre. Olha aqueles elogiavam sempre. Nada demais. Eu vou atrás, tico. Eu não quero deixar aqui o meu carro. E os gays devem ter acesso a essa cena das corridas. Quem está? Quieto. Filho da puta. Deem mais anos paus, pá. Não tenho, gente, pá, escala-lhe-me. Ok, esta gaysa vai ali a correr. Caralho, outra vez. Não te amo, gente, espeta. Vai ter ao código postal 7161. Estão chegando-nos em paz. Sei. Já não te lembras de me atropelar, seu filho da puta? Eu quero fazer músicas de hip-hop à borla. E tenho que ter muito cuidado com quem vai dar. Ok? O que é que é que este gaysa... Vem para fora, caralho. Foda-se. De as torvas, foda-se. Está lá mesmo. Quem é esse Daemon? Estamos namorando. Eu sou o Daemon. Daemon? Já sou. Eu estava a fazer uma brincadeira. Estou com o Bessio-vos por causa daquele velho. Tenho mais avanços daquela coisa que nós falamos. Querido, o senhor naquilete pode vir aqui? Pode vir, pode. Olá. Foda-se, o senhor naquilete.